Na tarde desta sexta-feira, 28 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada, onde, segundo informações, havia ocorrido diversos disparos de armas de fogo na rua Bela Vista, na chegada do bairro São Francisco de Assis, em Manhoaçu. De imediato, todas as equipes do turno foram até o local dos fatos e se constatou que havia ali uma vítima de homicídio consumado. A vítima de 23 anos, um rapaz de 23 anos, foi atingido por disparos de armas de fogo. O autor dos disparos, segundo informações, um rapaz moreno claro, estava sem camisa e fugiu do local do crime a pé, sentindo ali as escadarias do conhecido Ibalaústria. A Polícia Militar fez as diligências no local dos fatos para tentar buscar informações a respeito da autoria deste crime e conta com o apoio da comunidade. Se tiver alguma informação a repassar para as nossas equipes, ligue 190 ou diz que denuncie 181. Nós estaremos buscando informações para tentar dar a resposta satisfatória a este crime de homicídio ocorrido em Manhoaçu. A gente me chamou a atenção nesse fato, porque aconteceu durante o dia, no meio da rua, com várias pessoas, que foram na mercearia, que poderiam ter atingido a outras pessoas. Sim, infelizmente, segundo informações também, a motivação do crime seria o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Há ainda, carece ainda de investigação para se apurar melhor esta informação, mas a Polícia Militar não vai deixar de dar a resposta, buscar dar a resposta satisfatória a este crime com a prisão devida dos envolvidos. Então, vamos lá.